E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Icon Silverstone É uma cor nova que lançou agora recentemente O casco é o Icon, é um casco que já está em linha há bastante tempo Refletivos dele são pretos, o casco é todo em ABS Viseira 2mm, entrada de ar no queixo Viseira com trava aqui na frente Narigueira alta, viseira interna 2mm também anti risco Olha que legal Saída de ar aqui atrás Narigueira bem alta, bem legal Duas entradas de ar na cabeça Forração dele é toda removível O fecho é micrométrico Bavete mais larga que o normal aí, bem legal isso Tem forro, ó Um capacete com bastante forro Forração confortável Legal de se usar no dia a dia aí Você precisa usar o capacete o dia inteiro É esse o capacete, tá? Ele pesa 1kg, 350kg Dependendo do tamanho Varia 50g por tamanho Capacete resistente, pintura boa Não descasca Viseira também não arranha fácil Ela é anti risco, tá? 2mm, tanto a de dentro quanto a de fora Tá aí Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213 No segundo andar Ou na rua Pamplona 932, tá? Nosso site é upmoto.com.br Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Valeu!